Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu preparei uma receita de almôndegas de soja. Olha que delícia! Então, bora aprender! Pra começar, vamos colocar 4 xícaras de água na panela, sal a gosto, cominho, louro em pó a gosto, tem que ser em pó. Vamos colocar também colorau, duas colheres de molho de tomate e mix de pimenta ou pimenta do reino. Prontinho, pessoal! Vamos mexer muito bem e em seguida adicionar 2 xícaras de soja. Vamos deixar hidratando por 15 minutos, tá bom? Em seguida, vamos escorrer, tá? Toda a soja. Deixe ela bem sequinha. Em seguida, com a soja bem sequinha, coloque ela em outro recipiente e adicione 2 ovos, cheiro verde, caldo em pó de carne, tá? Pode ser mesmo aquele sazon. E mix de pimenta. Sal. Farinha de rosca. Vamos colocar 1 xícara e meia. E mexer muito bem, pessoal! Depois, vamos moldar. Enquanto isso, meus queridos, me conta aqui nos comentários aonde vocês estão assistindo essa receita, tá bom? Essa ação ajuda aí muito o baú das dicas. O ponto ideal é esse, tá, pessoal? Pronto, agora vamos moldar fazendo uma bolinha. Pode fazer a bolinha do tamanho da palma da sua mão. Enquanto isso, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a Clarice de Minas Gerais, que sempre tá com a gente também. Ela falou assim, ô baú das dicas, manda um alô aqui pra mim, sempre tô com vocês. Então tá, Clarice? Um beijo pra você, tá lindona? Obrigada pela companhia. Em seguida, vamos colocar azeite ou óleo, o que você tiver aí na sua casa, coloque na panela. E em seguida, vamos colocar as almôndegas. Vamos dar uma leve fritada, tá? Pra selar bem as almôndegas. Gente, essa receita é super saudável. Você aí que não gosta de carne, essa receita é maravilhosa. Pronto, na mesma panela, vamos adicionar azeite. Coloque também três alhos bem picadinhos. Uma cebolinha bem picada. Agora, vamos preparar o molho. Coloque também meio pimentão. Coloque também um tomate bem picadinho. Cheiro verde. Uma pitada de sal. Mix de pimenta ou pimenta do reino. Coloral. Molho de tomate. Aqui, estou colocando uma xícara. E em seguida, vou colocar também uma xícara de água. Cuidado, pessoal! Não coloque muita água pra não ficar ensopado. Agora é só deixar cozinhando até o molho ficar consistente. E em seguida, vamos adicionar as almôndegas. Praticamente está pronto, pessoal! Agora, só vamos deixar cozinhando por cinco minutinhos. E pronto! Pra finalizar, quem quiser colocar um pouquinho mais de cheiro verde, fiquem à vontade. E aí, quem gostou dessa receita? Me conta aqui nos comentários. Como eu falei, você que não gosta de carne, essa receita é perfeita! Marque aqui, pessoal, um amigo que não gosta de carne, tá? Tenho certeza que ele vai amar essa receita. Sigam as nossas redes sociais. Instagram, arroba oficial Baú das Dicas. O nosso Facebook e o YouTube, Baú das Dicas. Obrigada a todos pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.